Olá, Cassiano me tem cor pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo. Espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana. São 8h51 da manhã do dia 30 de nove de 2024. Aqui embaixo na descrição desse vídeo temos ali o vídeo da organização do canal que ajuda a entender como é que o canal funciona. Link para a lojinha do canal também. Está lembrando o portfólio, todas as operações feitas, abertas no canal. Data paga, valor pago e nos vídeos dos ativos no final, a posição como um todo. Isso dito, eu começo com um disclaimer, na verdade, com o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Agora sim, isso dito, fechamento de sexta-feira misto para o portfólio, volume baixo. Acontecimentos, a gente tem a Résia vendendo empreendimento por 118,5 milhões de dólares. Comentado aqui que ela tem um fluxo de caixa intermitente, mas não tem problemas de lidar com isso. O investimento eventualmente fica um pouco mais forte, e depois vem um bolo de dinheiro e cobre aquele investimento. A China, com estímulo fiscal planejado para o consumidor e setor produtivo, 2 trilhões de yuan, aproximadamente 248 bilhões de dólares para consumo. E aí, antes de achar, meu Deus do céu, deixa eu terminar aqui. E 1 trilhão, a metade disso, 143 milhões de dólares aproximadamente para a substituição de bens de capital e apoio empresarial. A expectativa de estímulo é levar o crescimento para a meta de 5%, ou seja, não é um estímulo que deva flipar a economia para o positivo. Isso pelo próprio governo. E, além disso, é para chegar numa meta que já era uma meta consideravelmente baixa, que é justamente aquela ali de 5%. Então, assim, cuidaria com a empolgação toda. A gente vê o minério estourando. Acho completamente descabido e equivocado, mas vamos ver o que acontece. Supondo a melhoria, supondo o funcionamento aqui desse estímulo, de acordo com o que o governo chinês espera, ainda assim estamos pensando ali em manter a meta, em estancar a sangria, em manter a meta próxima, em manter o crescimento próximo da meta dos 5% para o ano 2024 pela China. Então, cuidaria com a empolgação exacerbada aqui. Receita Federal colocando acompanhamento de 1,26 bi em ativos do açaí. Isso tentando alegar solidariedade com movimentos pelo antigo controlador, o Grupo Mãe de Açúcar. Não vejo validade, basicamente, nenhuma aqui nisso aqui. A gente tinha um controlador que tomou decisões. Houve a cisão do Grupo Açaí. Não faz sentido que a gente seja solidário por coisa que foi feita pelo controlador lá atrás. Não vejo qualquer racional, mas, de qualquer forma, vamos acompanhar afeta a zero a tese de investimento ali na operação. Simpar, até porque isso aqui dá para amarrar e arrastar legalmente até o final dos tempos. Simpar, com planos de spin-off do conjunto de concessionárias, parte da Vamos com a operação ali de concessionárias de caminhões, linha amarela, trator e maquinário agrícola. E também a Automob, que é justamente a operação que está dentro da Simpar, não dentro da Vamos, que é a operação ali que tem concessionária de veículo de passeio, de veículo normal. Já saindo, já deve sair, isso sendo aprovado, sendo feito, já deve sair cotado na Bolsa. Imagino que deve chamar de Automob, mas é possível que eles deem um outro nome. Mas já deve sair cotado na Bolsa o conjunto de concessionárias da operação. Aí a gente para para avaliar a operação de forma separada. Cozã, avaliando a venda da fatia da Vale, que eles tinham como investimento para aliviar a alavancagem, já fizeram a venda de um Naco. O Cad dando aval para a Zemp operar Subway no Brasil, o que é positivo para a gente, mas já é esperado, certo? A gente já vinha ali no andamento, que eu não imaginei que eles fossem fazer de forma descasada à toa. E não é como se tivesse condições nesse momento, com o tamanho da Zemp, de ser um player dominante no mercado de fast food no Brasil, certo? Tem barreira de entrada muito pequena, você tem um número absurdo de operações ali que não são de grandes redes e por aí vai, certo? Cachorro quente da esquina e por aí vai. O ANS, falando de que principais reservatórios de hidrelétrica vão terminar em outubro com 39,9% da capacidade, algum aperto aí na hidrelétrica, a gente deve ter justamente a continuidade da seca pressionando esse pedaço ali de componente de preços, que é a parte de preço de energia. A Engie levando o maior lote de transmissão em leilão, 2,9 bi de capex esperado, de investimento esperado, reforço aí na dinâmica de expansão da parte de transmissão da Engie, que ela começou bem discreta ali com o Gavião Real, que era uma operação bem pequena, viu a viabilidade, foi crescendo, se não me engano teve o asa branca na sequência, e agora esse novo projeto. A Taesa também conseguindo o lote no leilão, eu falo aqui porque é um ativo cotado em bolsa, é interessante para quem tem um ativo. Desemprego caindo para 6,6% em agosto, mais baixo desde 2014, como colocado nos vídeos, os dados não demonstram pressão inflacionária pelo mercado de trabalho. Então é algo que mostra robustez da economia brasileira sem ter propriamente nenhum tipo de pressão agressiva ali da inflação por causa de um mercado de trabalho bem positivo nesse momento. O fundo do governo para as aéreas tem um incremento de 1 bi, a gente já tinha comentado a burburinha em cima disso, indo a 6 bilhões de reais, volto a reforçar, não vejo motivação para o pânico generalizado ali com a Azul, já está inclusive com um forte andamento ali na negociação com arrendadores de avião, então isso daqui é mais um ponto ali que pode servir como fluxo de caixa positivo para justamente azeitar o andamento da operação ali até uma melhoria do cenário, que já vem aí com redução contínua do preço do crescimento de aviação pela Petrobras. A gente teve uma redução ali próxima dos 10%, 9% e agora já tem uma engatilhada para outubro também, próximo ali desse mesmo valor. Está falado pela CEO, se não me engano, da operação. A Selen, a associação ali dos importadores de petróleo, de gasolina, de combustível aqui no Brasil, falando que o preço da gasolina da Petrobras está 6% acima da paridade internacional, o que contrata aí uma redução da pressão inflacionária para frente, porque eu não imagino que eles consigam manter isso por muito tempo, tendo em vista o petróleo, que hoje já abriu ali em queda o WTI, se não me engano, 68 dólares. Então, veja aí aquela continuidade daquilo que a gente foi falando, certo? A redução ali das pressões do IPCA passado, que eram causadas basicamente por passagem aérea e gasolina, a gente tem aí indicando aí uma redução contratada para o futuro. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira, Grupo Caso Bahia, Minerva, Cogna, Edux, Alpargatas e Açaí. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Aqui a gente se vê no ativo, chamando a atenção mais tarde, e na live de noite para tirar dúvida de vocês, das 8 às 10 da noite. Um grande beijo para todo mundo e vamos embora aí que tem mercado. Valeu, galera, beijão!